Olá amigos otacos, vamos às novidades deste 8 de Março e começamos aqui por Kaifuku, que atrás desta série anime vem sempre polémica, muito mimimi. Vocês em baixo aí nos comentários digam se estão a assistir. Esta série anime, o que é que acham? Se isto realmente merece polémica ou não? Ou todo o hate que a série acaba por receber? O que é certo é que mais tarde ou mais cedo isto iria acontecer. A série anime fizeram queixa da série anime ao BPO. Para quem não conhece o BPO é o Comitê de Ética de Radiodifusão do Japão, uma entidade estatal onde basicamente eles supervisionam o que vai sendo exibido no Japão. Já vimos algumas situações caricatas com o BPO. Eles já receberam queixas de Interspecies Reviewers, Goblin Slayer, que eles disseram que podia perfeitamente passar na televisão. Já vimos pessoal fazer queixa de Magical Girl Sight da violência contra os protagonistas. E no Ashiki também fizeram queixa sobre essa série anime, Scam's Wish, por aí fora. Por isso, o BPO, ok, eles tratam muitos programas japoneses que são bem loucos, eles supervisionam, mas a parte do anime também lhes dá muito o que fazer. Então, queixa na BPO. Eles reuniram-se. Temos aqui o resumo da sua reunião. E basicamente não vos vou ler isto para não vos estar aqui a chatear muito no vídeo. Vocês depois leiam este artigo no site. E basicamente eles defendem aqui o Kaifuku no sentido que é uma série anime que passa de madrugada no Japão. Eles partem sempre deste suposto. Já com Goblin Slayer foi a mesma história. Aqui o BPO trata do que é exibido na televisão japonesa, não é por streaming. Eles não opinam sobre streaming. Por isso, temos de fazer aqui para já esta diferenciação. Quanto ao que passa nas televisões japonesas? O que é que eles dizem? Ok, isto é um programa que passa de madrugada, tipo, à uma da manhã. Não há... Ok, por ser uma série anime noturna, eles podem perfeitamente abordar temas mais pesados. Kaifuku aborda-se. Vocês... Vou ler aqui a descrição de um instante para o pessoal que não conhece Kaifuku. História de fantasia e vingança. E peso na vingança. Desenrola-se à volta de um curandeiro que é usado e atirado fora pelos seus colegas aventureiros na suposição de que os curandeiros não podem lutar sozinhos. Ok, na série anime, o nosso protagonista é abusado de todas as maneiras possíveis e imaginárias. O que é que acontece? Ele acaba sendo alguém poderoso e depois, com as habilidades que ele ganha, volta atrás no tempo para se vingar de todas aquelas pessoas que lhe fizeram mal. E isso envolve muita violência sexual ali à mistura. O PPO diz que, ok, não faz muito sentido estarmos a ter esta discussão se Kaifuku pode passar ou não na televisão porque é um programa, uma série anime, que é exibida de madrugada nas televisões. Ou seja, é para um público adulto. Quem está acordado àquela hora já sabe o que é que vai contar, que género de programas são exibidos naquela altura. E claro está, são permitidas mais liberdades a este tipo de programas. por isso sei que Golden Slayer, Kaifuku e por aí fora são animes que passam de estar nas televisões japonesas porque o público-alvo são maiores de 18, bem maiores do que 18. E lá está este tipo de queixas que muitas das vezes partem para os pais, muito voltados e por aí fora. Opa, eu já falei com vocês sobre isto. Se uma criança de 10, 11, 12 anos vê na televisão... Estou a falar da internet, não estou a falar para o streaming, estou a falar na televisão. É o que nós estamos a falar aqui. Se uma criança de 10, 11, 12 anos vê Kaifuku na televisão de madrugada, alguma coisa está mal. Mas não está mal com a série anime, está mal com aquela família para permitir que alguém em idade escolar, que tem que descansar, tem que ter aquelas horas de sono direitinhas, para ter um bom rendimento escolar. À uma da manhã está acordado a ver televisão. Os pais estão em casa, há que manter a disciplina em casa e por isso pode ter muitos problemas. Mas não é da série anime que está a ser exibida com um horário adequado para ser exibida. E é isso mesmo que o BPO diz. Eles dizem também que, ok, lá para uma série ser exibida tarde não significa que eles possam fazer tudo. E aliás, eles dizem que até gostavam de se reunir com a equipa de produção de Kaifuku para discutirem algumas ideias. Mas a conclusão deles é que dizem que a queixa que foi feita contra Kaifuku não tem fundamento. Ou seja, se alguém vai se queixar ao governo japonês que Kaifuku, o mal, anda a detrupar as criancinhas e por aí fora, não tem razão porque isto é uma série que passa de madrugada. Por isso, a pergunta que se põe a um pai que faça a queixa é o que é que tu estavas a fazer ou porquê é que tu deixas o teu filho estar acordado até uma da manhã quando teoricamente às nove, dez da noite já devias estar a dormir. Ok, esta é a minha opinião. Vocês aí embaixo nos comentários digam o que é que acham acerca destes animes que passam muito tarde nas televisões japonesas. se os pais têm razão ou não de se queixar destas séries anime. Depois passamos aqui por um leak. O mangá de Mieruko Shan pode ser adaptado para anime. Isto veio da China, uma rede social chinesa. Geralmente as costumam acertar. Por isso vamos tratar isto como se fosse apenas um rumor. o seu quinto volume vai ser lançado dia 22 de maio e é quando eu acho que vai ser oficialmente revelado a adaptação para série anime. Se realmente o leak se confirmar, por isso é que eu escrevi aqui no título, pode ser, não é uma confirmação, isto é, tendo por base uma leak. Este mangá começou a ser publicado em 2018. Um mangá que combina comédia com horror, com terror, por isso espero que apalhe uma boa staff. Eu acho que nós estamos a precisar de um bom anime de terror. Portanto, é a melhor opinião. O que nós temos aqui na sinopse? Miko é típica estudante do ensino médio cuja vida se vira de cabeça para baixo quando ela de repente começa a ver monstros horríveis. Apesar de estar completamente apavorada, Miko continua o seu dia-a-dia fingindo não reparar nos horrores que a cercam. Ela deve suportar o medo para se manter a si mesma e a sua amiga, Hana, fora de perigo, mesmo que isso signifique ficar de cara a cara com o pior. Misturando comédia e terror, Mieruko Shan conta a história de uma menina que tenta lidar com o paranormal agindo de forma indiferente. Parece-me interessante. Uma mistura diferente entre comédia e o horror. Eu até gostava que isto tivesse uma boa staff. Vocês digam aí, que estudo de animação. Vocês gostavam de ver pegar aqui neste Mieruko Shan. Lá está, estejam atentos. O quinto volume sai dia 22 de maio, mas me palpita-me que mais cedo, se calhar logo no início de maio, já temos a confirmação oficial da adaptação para, espero eu, série anime. Depois temos Evangelion 3.0 mais 1.0 estreou no Japão. Na live deste fim de semana, eu coloquei aqui algumas dúvidas se realmente iria estrear ou não este Evangelion 3.0 mais 1.0. Porquê? Porque foi levantado o estado de emergência na maior parte das prefeituras japonesas, exceto 4, uma delas Tóquio, que é das mais importantes em termos de receita, mas eu acho que o pessoal de Evangelion já não dava, já não dava para esperar mais. e então avançaram e estrearam hoje dia 8 de março o filme. Teve que ser depois de muitos adiamentos. Já desde 2015 que nós vimos, temos vindo a andar a falar aqui à volta deste quarto e último filme. Já não dava mais. Lançaram hoje o filme e foi um sucesso. Foi um sucesso para vocês terem uma ideia. Mesmo com o estado de emergência, eles superaram as expectativas. O filme mais lucrativo tinha sido o 3.1, o terceiro filme, e na altura ganhou 650 milhões de dólares na estreia. Exatamente, na estreia. E eles diziam que os analistas diziam que ok, este quarto filme vai estrear durante a pandemia, algumas prefeituras em estado de emergência, em Tóquio os cinemas não vão abrir. Evangelion 3.0 mais 1.0 vai ter uma receita inferior a 600 mil dólares, sendo que o terceiro filme teve 605. E a previsão deles era essa. Mas, para grande surpresa, estava mesmo muita gente à espera deste filme. E este filme conseguiu 740 mil dólares, por isso, superou, e por muito, as expectativas dos analistas. E lá está, é a pena. Estamos em estado de emergência, e muita gente ainda não poder ir ao cinema ver, porque se não tivéssemos o estado de emergência, este filme ia ter muita, muita receita. Estou a falar aqui do primeiro dia de este dia, só de hoje, por isso, vamos ver, vamos esperar pelo primeiro fim de semana, para vermos como é que vai ser as bilheteiras. Estou muito curioso para comparar este Evangelion 3.0 1.0 com o filme de Violet Evergarden, com o próprio filme de Kimetson Oyaiba, embora seja muito difícil competir com Kimetson Oyaiba, mas principalmente com o Violet Evergarden. Estou muito curioso para saber qual vai ser o desempenho deste, para comparar Evangelion com o Violet em termos de audiência. Mas, para já, um bom arranque, 740 milhões, 140 milhões a mais do que estava inicialmente previsto pelos jornalistas, por isso, Evangelion arranca com tudo e para celebrar ficamos hoje a saber que em 2022 vai ser lançada esta figura à escala de real da Rei e parece estar brutal. Ela mede 1 metro 1 metro e 61, por isso ficamos a saber quanto é que a Rei mede. Isto era espetacular. O que não é espetacular é o preço, pessoal. 16.675 dólares a dinheiro, por isso, ok, certamente alguém com uns grandes bolsos vai conseguir comprar esta figura, está em pré-reserva agora, até junho, mas 16.000 dólares por uma figura precisava próprio comprar um carro, para que mas dava. Depois, temos aqui outro rumor, também veio do Aibo, da rede social chinesa, como eu vos disse, eles geralmente costumam acertar nisto. Eles têm lá a informação que uma segunda temporada de mais ou não Tabi Tabi está em produção. Eu coloquei aqui pode estar, porque lá está, não temos ainda a confirmação oficial. Algum de vocês viu Wandering Witch, The Journey of Elaina, ou nem por isso, escrevam aí embaixo nos comentários, o que me saltou mais à vista desta anime foi a qualidade visual, tinha cenas muito bem animadas. Então, adaptação para ser anime de novo, segunda temporada, estamos à espera da confirmação oficial, estúdio C2C, a mim palpita-me que a existir uma segunda temporada será exatamente pelo mesmo staff. Vou só ler aqui a descrição, como viajante ela encontra muitas pessoas e países enquanto continua a sua longa jornada. Um país que apenas aceitava mágicos, um gigante amante dos músculos, uma princesa deixada sozinha no país em ruínas e claro, temos a história da própria voz. Só mostrar brevemente parte do trailer. Vocês viram esta série anime? Nem por isso, deixem embaixo o que é que acharam. Eu achei piada o design de personagens, não estou a acompanhar a série, não vi a série, por isso estou um bocadinho em branco, vocês escrevam aí se vale a pena ou não ver na altura quando fiz a minha lista de séries a acompanhar, o que me chamou mais a atenção desta série anime foi mesmo o design de personagens e a qualidade de algumas animações, por isso vem nos comentários, meu seguido, vale a pena ou não vale a pena ver aqui este anime. Depois temos The World Ends With You de Animation, adaptação para a série anime de um jogo com o mesmo nome, que eu não conhecia, achei piada este trailer, não estava muito convencido, mas depois deste trailer, ok, fiquei interessado, só tive um problema, que é o CG, já vos vou mostrar o trailer, depois digam, já que acharam, um jogo original que eu não conheço, o The World Ends With You, algum de vocês jogou isto? Eu desconhecia, até ao momento, até quando anunciaram este anime, será qualquer coisa tipo Jet Set Radio, não sei, estou aqui a inventar, produção pela Domerika, pela Shinhei Animation, diretor de Monster Strike The Animation, deixa-me só ler aqui a descrição, corram pelas ruas de Shibuya e sobrevivam ao jogo dos 7 dias dos Reapers, Neck acorda no Scramble Crossing, na cidade de Shibuya, sem memória de como chegou ao local, alheio a esta realidade, desconhece que foi transportada para um plano alternativo de existência conhecido como Underground. Agora, como participante misterioso do jogo dos Reapers, Neck deve formar forças com uma jovem chamada Shiki para sobreviver, que juntos completam missões e derrotam monstros conhecidos como Noise, à medida que gradualmente descobrem a verdadeira natureza deste jogo destruído. Isto apenas uma maneira de permanecer vivo em Shibuya, confiares no teu parceiro. Battle Royale? Estão tipo duplas? Não conheço o jogo. O trailer também não indica muito sobre a história, mas em termos visuais está interessante, pessoal. O que é que nós temos? Temos um estilo de animação que faz lembrar um bocadinho a animação de cel-shading antiga com os contornos dos personagens a negro. um visual muito característico e diferente. Acho que diferente é mesmo a palavra certa para descrever isto, porque eles optam aqui por uma estética que nós não costumamos ver muito, sendo que, ok, vemos estas partes 2D, parece-se interessante, mas depois chegamos ao CG, como vocês podem ver aqui, e a coisa cai logo por terra. Este é daqueles trailers que eu começo a ver, é pá, isto se calhar é interessante, a animação é diferente e tal, até que a meio do trailer CG e tipo, ok, aqui, esta cena, tipo, ok, vão animar os monstros em CG, vão aqui pela parte fácil da coisa e, 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 lá está, a parte 2D parece estar interessante, mas depois, quando chegamos aos monstros, ao 3D e CG, a coisa corre um bocado mal. Temos de ver se eu consigo apanhar aqui a parte do trailer do trailer que eu não gostei, só. Por isso, ok, CG, facilita, fica mais barato fazer a animação, mas para mim, tira completamente todo o tipo de imersão que o anime possa, para mim, ou eles se mantêm consistentes ao longo do anime, o tipo de animação que colocam, ou então, não vale a pena, estar a meter 2D misturado com elementos 3D e CG, ou a coisa é muito bem feita, ou então, não fico, não fico muito convencido, não fico muito convencido com isso. Pessoal, deixem nos comentários, ficaram interessados ou não, neste, The World Ends, With The Animation, With You, The Animation. E depois, para uma das últimas notícias, temos uma imagem promocional, The Shadows House, muito curioso, não conheço a obra, mas já ouvi muita gente falar bem sobre, sobre este mangá. Temos aqui a imagem promocional, basicamente a retratar a história, temos, os personagens que são, basicamente, representam outros personagens, eu já vos leio a sinopse. Estarei a dia 10 de Abril, animação pela Cleverworks, e atenção que a Cleverworks, Cleverworks está aqui, a animar mais do que uma série anime, na temporada de Primavera, em Abril. Por isso, vamos ver o que é que vai sair daqui, porque, se vocês estiveram atentos, a Cleverworks, nesta temporada, animou, The Promised Neverland, e Wonder Egg Priority. Claramente, pelo menos na minha opinião, dá para perceber que eles prestaram muito mais atenção, ao Wonderworld Priority, do que propriamente, ou The Promised Neverland, que muitos furos abaixo, estão um bocadinho desiludidos com aquilo. Por isso, espero muito sinceramente, que a Cleverworks, ao pegarem, em mais do que uma série anime, não deixe que ir a bola, e descore o trabalho, noutra obra. A história do mangá, acontece uma missão, de estilo ocidental, num penhasco, e desenrola-se, à volta da família aristocrata, Shadow, que eles vivem juntamente, com assistentes, que parecem bonecos, que funciona como os seus rostos, a história centra-se, no cotidiano, dos moradores da história, e aos poucos, vai revelando, os seus mistérios. É melhor para ver, aqui pelo menos, o que este comboio, PSG, para... Fica um bocado curioso, como é que funciona esta, esta dinâmica, de tipo, temos o pessoal da casa, e depois temos os seus servos, uma espécie de bonecos, marionetas, qualquer coisa assim. E depois, última, última notícia, mais destaque, deste dia, anunciado de filme anime, sobre desastre, de Fukushima, mais um, e este parece ser, daqueles que pode fazer surgir, um bocadinho de suor, nos olhos, porque envolve, é uma história sobre, animais de estimação, sobre um cão, e definitivamente, para mim, histórias que envolvem, animais, ponto fraco, se for uma coisa dramática, então, basicamente, o filme tem este nome enorme, é baseado num livro, animado pelo estúdio One World, o livro, em relação à volta do cão, Gonta, e dos seus donos, após Gonta ser deixado para trás, resultantemente pela sua família, em Namie, Fukushima, durante a evacuação, devido ao terremoto, e tsunami de 2011, a família de Gonta, reúne uma equipa de resgate, para salvar todos os animais, de estimação, deixados para trás, um filme anime, que tem tudo, parecer dramático, e provocar algum suor, aqui, no olhos, e tal, por isso, quero muito ver um trailer, para ver o estilo de animação, deste estúdio, parece ser um bocado, pó dramático da coisa, vamos lá ver, amigos notacos, como sempre, visitem o nosso site, temos lá muito mais notícias, do que esta que eu falei, destas que eu falei aqui, e como sempre, não se esqueçam de nos ajudar, dar aquele like épico, neste vídeo, e se não fizeram, inscreve-se no nosso canal, onde nós falamos com vocês, sobre anime, mangá, e videojogos, forte abraço, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho